1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, som, 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 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2... Eu disse, é... você encontra aqui a bandeja de ovos, né, aqui no Helmarte, você vai encontrar por R$4,79, R$4,79 a bandeja de ovos aqui no Helmarte, né, Ovos brancos com 30 unidades a bandeja, você vai encontrar aqui por R$ 4,79, R$ 4,78 a bandeja de ovos, tem 30 unidades, estava R$ 5,98, você vai encontrar por R$ 4,78, R$ 4,78 a bandeja dos ovos aqui com 30 unidades. Tem muito mais promoção aqui no Real Martes, você encontra o litrão da Coca-Cola, você vai encontrar por R$ 6,69, R$ 6,69 o litrão da Coca-Cola aqui no Real Martes. O litrão da Coca-Cola, eu vou ver aqui, vou mostrar para vocês aqui, vocês vêm conferir o preço do litrão aqui da Coca-Cola. Deixa eu ver aqui, quantos litros tem aqui? O litrão da Coca-Cola, deixa eu dar uma observada, 3 litros, 3 litros minha gente, 3 litros da Coca-Cola, 1 litro de 3, uma garrafa com 3 litros, você vai encontrar aqui no Real Martes, por R$ 6,69. Preços incríveis de inauguração aqui do Real Martes para Caimbu. Venha conferir a dona de casa, tem tudo o que a senhora precisa aqui, tudo em promoção de inauguração do Real Martes para Caimbu.